O Everton, à época, que ainda estava na sua pretensão, e ele sabe que a gente sempre teve uma relação ali de uma amizade, a gente começou se picando ali na Câmara, mas a gente viu que o caminho na Câmara dos Vereadores não é se degradiar. Então a gente evoluiu nesse sentido, foi criando uma amizade. Dois meninos novos, inteligentes, professores. Mas a gente entra ali achando que vai resolver todos os problemas do mundo. A inexperiência e também a vontade. E aí a gente conversou com o Everton, muitas vezes também conversei com o Ronaldo. Conversei com o Manoela, com a equipe dela, cheguei a conversar com o Maurício. Conversei também com o Maurício. Então o que eu quero dizer a vocês, conversei com todos os pretensos candidatos. Mas hoje eu posso afirmar, sim, aqui na rádio, que eu vou seguir junto com o grupo de Armando Pimentel. Isso é uma bomba, olha aqui isso. Você caminha com quem, Frank? Com o grupo de Armando Pimentel. Você, então, quer dizer que a partir de hoje, você oficializa a sua ida para o grupo de Armando Pimentel. Sim. Você pertence ao grupo capitaneado pelo ex-prefeito de Camutanga, Armando Pimentel. Na qual já consta com os vereadores Cabrito, Luiz Paulo da Fruta. Você, tem mais algum vereador? Everton, não, Everton não é um grupo de vereador, né? Não, eu ia dizer o seguinte, Everton falou aqui semana passada que é importante que cada um, e eu achei muito, muito pertinente a sua fala, que cada um diga a sua decisão. Então, a gente sabe que é um grupo que está se criando, um grupo que está chegando muito forte, né? A conversa com o Armando, com uma conversa com o Manuela, com uma conversa com o Maurício, foram bastante produtivas. A gente vê vontade de ambos, de todos os lados, de construir, e isso é fundamental para que a gente tenha um grupo de oposição. Independentemente de quem seja o capitão, de quem esteja à frente, né? A gente precisa ter essa coerência, essa coesão por isso. Eu pensei que você ia fazer voo solo também, mas aí você já disse que vai pertencer a um grupo direcionado, capitaneado pelo ex-prefeito Armando Pimentel. Agora, o que levou você a tomar essa decisão e acompanhar Armando Pimentel? Pronto, eu dividi isso aqui em dois fatores, né? O primeiro, a nível estadual, por exemplo, eu caminhei, como eu disse aqui agora há pouco, com o Mário Ricardo, com o Raquel Lira, com o Daniel Coelho. Armando hoje, ele faz parte, a gente sabe que o apoio de Armando, eu conversei com ele, ele disse isso, tem uma amizade de muito tempo com Antônio Moraes. Também houve uma conversa com o deputado Mário Ricardo, então a gente tem esse alinhamento a nível estadual. A partir do momento que eu pudesse optar por Manuela ou por Maurício, eu iria perder no sentido de coerência política. Para a decisão, agora, se eu apoiei Raquel, se eu apoiei Daniel, se eu apoiei Mário, se essas pessoas estão na mesma linha hoje que Armando, não faz sentido a nível estadual que eu tomasse uma decisão diferente. Então, isso é um fator. O outro é a nível municipal. A gente tem uma cidade que, independentemente de ser situação ou posição, que a gente vê que é uma cidade que não tem um crescimento exponencial. E olha lá se tiver crescimento. Então, a gente precisa modernizar a nossa cidade, a gente precisa de uma visão, posso falar assim, uma visão empresarial, entre aspas, para que a gente possa entender como industrializar, como trazer mercado de trabalho. Gestão profissional. Gestão profissional, Aníbal. Acho que você definiu bem o que eu estava buscando dizer. Então, na conversa com o Armando, o que eu senti foi isso. E essa decisão tomada agora, né? De janeiro para cá. Exato, exato. A gente já tinha conversado, como eu disse, também tinha conversado com o Everton. Porque é importante que você, independente disso, vou voltar até para o grupo da gestão agora. É importante, olha, que o cabeça, ele tome a decisão. E eu nunca questionei isso. O cabeça, o prefeito, a prefeita, ele tem que tomar a decisão. Mas se ele escutar todo mundo, a decisão vai ser mais acertada.